Essa semana eu aluguei o autódromo inteiro de Goiânia só pra poder fazer uma coisa. Colocar mais de 200 por hora na Ferrari. E quer saber? Eu não tô nem aí. Ficou chateadinho que eu falei isso? Então você precisa urgentemente começar a não ficar nem aí. Esse é o meu segredo. Não tô nem aí pra coisas que me atrapalham e agora você vai entender como que eu faço isso. Fala a verdade, você tá assim cuidando da vida dos outros. E sabe qual que é o problema? As 24 horas que você tem no dia não são suficientes pra você cuidar de duas vidas. Se você cuidar da vida de outra pessoa, você não cuida da sua. E aí você tá mais preocupado com luva de pedreiro do que com o fato que você vai morrer. Porque você vai. Antes do Natal. Eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo vai morrer. A gente vai morrer! E quantos vivem? Porque se você tá vivendo a vida dos outros, a sua tá de lado. E se a sua vida tá de lado, eu tenho certeza que você tem ansiedade, depressão, tem um vazio aí dentro. A sua vida não tá do jeito que você queria, mas deixa eu te dar um conselho. As coisas não precisam ser assim. Por isso, eu vou te dar a solução. Mas antes vem um convite. O convite pro Reset. Mais de 100 mil empresas fecharam as portas no comércio no primeiro ano da pandemia. Uma perda histórica. Lojas fechadas, avelhas paradas, empresas quebrando. O copo tá meio cheio ou meio vazio? Você pode ver meio vazio, mas eu vejo meio cheio. Ao mesmo tempo, o número de milionários dobra no Brasil em um ano e chega a 413 mil, mostra relatório. A pandemia foi uma janela de oportunidade e agora vem outra. A notícia. O número de milionários no Brasil deve mais do que dobrar até 2026 de Squared Suisse. E do mesmo jeito que os milionários aqui no Brasil vão dobrar mais uma vez até 2026, o e-commerce deve dobrar de tamanho no Brasil até 2026, diz estudo. De 2021 pra 2022 eu aproveitei a janela de oportunidade. Essa janela nasceu na pandemia, eu fiz um reset na minha vida. Com esse reset eu criei uma das marcas de cosméticos mais famosas do Brasil e vendi ela só pela internet. 193 mil pessoas acessam o site do Rosa Amazônica por mês. 16 milhões já acessaram esse ano e 2 milhões de mulheres já clicaram em comprar. Meus anúncios já foram exibidos pra mais de 40 milhões de mulheres. A cada 10 mulheres no Brasil, 4 já viram anúncio meu. Agora de 2024 até 2026 vai nascer uma nova janela de oportunidade. As vendas online que dobraram lá atrás vão dobrar de novo agora. Os milionários que dobraram lá atrás vão dobrar de novo agora. E no dia 8 de janeiro eu vou te dar um mapa completo pra você conseguir aproveitar essa janela e entrar no grande reset. Nesses dias eu vou te ensinar a vender qualquer produto pela internet, mas não vou deixar nada gravado. Não vai acontecer de novo e se você quiser aproveitar essa oportunidade, você vai clicar no link abaixo e reservar a sua vaga. Eu te encontro dia 8, 9 e 10 de janeiro no grande reset. Agora eu vou te mostrar os 5 níveis de não tá nem aí. As pessoas mais prósperas e bem sucedidas do mundo estão lá no nível 5. Só que você só vai chegar no nível 5 se você começar no 1, que é o primeiro conselho que eu vou te dar. Presta atenção em tudo que eu vou te falar. E eu realmente espero que você seja inteligente o suficiente pra ficar comigo nesse vídeo até o final. Porque se você ficar, o presente que você vai receber vai ser o mapa completo de como conseguir conquistar uma vida sem preocupação. Ah, Daniel, quer dizer que eu tenho então que aprender a não ficar nem aí pros outros? Eu preciso tocar o foda-se no mundo e fazer tudo a todo custo? Não. Não. Você pode ajudar quantas pessoas você quiser pelo resto da sua vida. Eu só tô aqui pra ensinar você a cuidar da sua vida primeiro, antes de cuidar da vida de todo mundo. Porque depois que você cuidar da sua vida e resolver os seus problemas, você pode fazer o que você quiser. Mas antes, meu amigo, de querer resolver os problemas do mundo inteiro, aprende a resolver os seus primeiros. Na psicologia, tem uma coisa chamada efeito holofote. Esse efeito explica que a mente humana tem a tendência de achar que ela é o centro do universo. É, você acha que você é muito importante e você não é. Você acha que as pessoas ligam pro que você pensa, pro que você faz. Que elas prestam atenção em você. O 99,99 nem sabe que você existe e o 0,01 que sabe, no fundo, no fundo, não presta atenção em nenhuma das coisas que você faz. Ah, o seu cabelo tá feio. Ninguém reparou. Seu tênis não é o original. Se você não falar dele, ninguém nem vai saber que você tá de tênis. Uma pesquisa americana foi feita pra medir o quanto as pessoas não tão nem aí pra nada. E pra simular, os pesquisadores colocaram várias pessoas vendo um jogo de basquete. E pediram pra elas contarem quantas vezes a bola ia ser passada de mãos. No meio do jogo, um gorila invade o palco. Ele bate no peito olhando pra câmera. Depois ele sai e no final do filme eles perguntam aos voluntários se alguém percebeu a presença do gorila. Metade dos voluntários nem percebeu que isso aconteceu. Porque quando as pessoas já tem um problema em mente, elas não prestam atenção em nada que tá em volta. David Foster diz o seguinte, abre aspas. Você vai parar de se preocupar tanto com o que as outras pessoas pensam de você, quando perceber que elas quase nunca prestam atenção em você. Eu cresci com ansiedade. Então quando eu descobri isso que eu tô te falando, muita coisa na minha vida mudou. Só que saber disso não é o suficiente. Você tem que começar a viver essa ideia. A minha recomendação pra você é testar. Só testando que você vai destravar essa chave na sua cabeça. Socializa, conversa com desconhecidos e se desafia. Ninguém liga pra você mesmo. Ai Daniel, significa que eu tenho que fazer alguma vergonha? Não, sua mula. Significa que você tem que fazer alguma coisa nova. Sair de maneiras que você não sairia e provar pra você mesmo que não importa a roupa, o tênis, o que você fale. Não importa a vergonha que você passe. Ninguém tá prestando atenção. Eles tão cagando pra você. Eu te garanto e provo isso. Só que você vai ter que fazer o que eu mandei. Daniel, beleza, eu vou fazer isso. Mas uma pergunta. Como que eu sei a diferença entre as coisas que eu preciso me preocupar e as coisas que eu tenho que tá nem aí? Simples. Você vai se preocupar 100% nas coisas que você pode controlar. Alguém não gosta de você? Você não pode controlar o que a pessoa pensa. Então você não tá nem aí. Sua mulher te largou. Ela decidiu. O seu chefe é insuportável. Não tem como mudar seu chefe. Ai, os seus amigos são fofoqueiros. Uma tragédia aconteceu. Você não pode controlar. Então tirar o tempo pra pensar nessas coisas vai remover o tempo que você tinha pra cuidar de tudo que tá no seu controle. Eu fiz um teste e apliquei algumas coisas que mudaram a minha vida. Vou passar esse teste pra você agora no vídeo. E eu preciso que você aplique ele durante um mês. Daqui um mês você volta aqui e me conta o tanto que a sua vida mudou. E eu te garanto, ela vai mudar. Primeiro passo, no primeiro degrau. Você precisa parar de assistir jornal e notícias. Porque pra 100% das pessoas, isso atrasa a vida delas. Inclusive isso é bíblico. A bíblia diz lá em Provérbios 17 e 22, que o espírito abatido consome as energias da pessoa. Liga o jornal. O tempo todo você vai ver coisa ruim. Facilmente você fica viciado em ver tudo isso. Não faz bem pra sua saúde. Segunda coisa. Você precisa obrigatoriamente, a partir de hoje, criar e manter uma rotina. Hora de acordar. Você tem que ter hora de dormir. Tem que ter hora de comer. Você tem que deixar a sua cama arrumada, a sua casa arrumada. Porque a sua casa você consegue controlar. Se você fizer sua cama cada dia, você vai ter feito a primeira tarefa do dia. Isso vai te dar uma pequena sensação de orgulho. E isso vai te incentivar a outra tarefa. E você tem que todo dia repetir essa programação. Terceiro. Você tem que começar a cuidar da gratidão. Só que de gratidão eu não vou ficar estendendo. Porque já saiu um vídeo aqui explicando como treinar a sua gratidão. Vai lá ver esse vídeo, ele tá até aqui. Só clicar e ir lá ver. E aí depois de passar pelo terceiro passo, você passa pelo quarto. Começa a cuidar da sua saúde. Então começa a fazer exercícios, ir pra academia. Não tem o dinheiro pra academia. Faz em casa. Nem que você caminhe ou corra. Cuidar da saúde não é só fazer exercícios. Também é comer. Então você vai tirar alimentos processados e alimentos que fazem mal pra você. E vai comer comida de verdade. Comida que foi feita pra te deixar saudável. E aí se você passou pelos quatro passos, você chega no quinto. Agora você vai se preocupar com uma coisa que resolve 99% dos problemas que você tem. O dinheiro. Você não tem dinheiro agora e por isso tem problemas demais pra se preocupar. Mas se você tivesse, eles resolveriam. Por isso que eu me preocupei com a minha saúde financeira desde cedo. E por isso que eu tenho mais dinheiro agora. E esse dinheiro livrou a minha cabeça de 99% dos problemas que eu tinha antes de ter dinheiro. Eu tenho muito menos hora de cabeça do que a maioria que tá assistindo esse vídeo. E você acabou de perceber que graças a isso é muito mais fácil curar a minha ansiedade. Se você entrar nesse projeto que eu te convidei nesse vídeo. Todo mundo à sua volta vai desmotivar você. Por que eles vão me desmotivar, Daniel? Porque a partir do dia que você tentar uma coisa nova, você vai virar ovelha negra. Quando você sai da manada pra fazer algo que a manada não faz. A manada vai tentar te puxar de volta. Só que você não pode controlar a manada. Você tem que deixar eles falarem. Tem que deixar eles criticarem. Tem que deixar eles jogarem hate em você. Deixa eles falarem que vai dar errado. Que você sonha demais. Ou igual eu falava pro meu sócio. Pobre não pode sonhar. Deixa. E aí pra ganhar dinheiro você também vai precisar ter ideias bem definidas na sua cabeça. Sobre como você vai ganhar esse dinheiro. Que negócio você vai usar. Ou o que você tem que aprender. São essas ideias bem definidas. Que vão te manter firme. Mesmo indo contra a manada. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Você e todo mundo que você conhece vão morrer um dia. Vontar de chorar e morrer. Então o que você tá esperando? Pensa nos objetivos que você tem. O sonho que você guarda em segredo. A pessoa que você quer conhecer e se aproximar. Lembra disso. Que você vai morrer mas nem todos vivem. E agora sim você vai resolver todos os problemas da sua vida. Cuidando dos seus problemas e agindo. Eu espero de coração ter te ajudado. Até o próximo vídeo.